É o que tem. 3, 6, 9... O Léo Souza no primeiro, o Dunca no segundo, o Fred Spagnol no terceiro... Agora o bicho pega. Agora o bicho pega, pessoal. O Léo Souza. A briga aí dos meninos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao verdadeiro mundo da paixão e da emoção. A abertura do Campeonato Brasileiro de Motocross aqui em Faxinal. Cidade do Norte do estado do Paraná, que é... Na transmissão nossa também tá falando o Valério, o som deles tudo. Tá bom. Aí tiraram o eco deles, ó. Olha os Honda Boy, primeiro e terceiro. Perseguido pelo atual campeão da categoria, o piloto da motocicleta de número 1, que é o Lucas Dunca. O Dunca que vem... E falando do Dunca, como ele tá de dois tempos, até o... O doutor tava falando lá. Nesse estilo de pista é uma pista que tem uma diferença maior, assim. Que perde mais pras quatro tempos, né? O Reno Duro, sem lá, ela descorrega mais. Quer dizer, traciona mais do que as 250. Dezessete anos, Henrique Rênica, o filho do Paulo Rênica, tá aí na terceira posição com a motocicleta de número 75. E igual a gente tava falando antes de começar a bateria, como foi um cronograma muito rápido, você pode ver que a pista tá reta, não tem nem muita canaleta, não tem buraco, não tem quase nada. Então, é igual eu falei, a pessoa larga mal, tem um mau começo, já citava, se ferrou. O PP em quinto, o Pagnal quarto, o Marcelinho em sexto, o Bresolim em sétimo, então esses são grandes nomes aí, com certeza vamos ver. Acho que a gente vai evoluir durante a bateria. Eu só não vi o Otávio, vamos ver. Pois é. Acho que o Otávio vai se focar só na MX2 Junior. Vamos ver só. Pelo menos eu, eu não faria isso. Mas o Dunca... É. O Dunca aí já, o PP já foi pra terceiro, o Fred Spagnol quarto, o Henrique deve ter caído. Já tá em sétimo, oitavo aí. Então, tudo isso vai acontecer num espaço bastante reduzido, correria vai ser bastante grande, mas o time da CBM é bastante preparado... O Dunca errou na outra volta nessa subida e agora já vem bem mais próximo do Léo Souza, acredito que na próxima volta ele já vai dar combate ao Souza aí, ó. Já mostrou para a lama. Dá uma escapada o Lucas Dunca na tentativa, já no comecinho de prova, já tirou completamente a diferença pra cima do Léo. Léo Souza. Parte pro ataque o Lucas Dunca, o garoto sorriso, vai tentar por fora agora, Valério, vai tentar por fora. Passou. De dois tempos. Ui, pegou a toleira ali e o Souza foi aí. Vai ser um duelo bonito, viu Valério? Esses dois aí. É o duelo da nossa nova geração do motosservismo brasileiro, nova geração que eu falo de esses anos mais recentes, né? Nós tivemos uma chegada muito forte da garotada da escola, né? Da 65 dos anos 2010, 12, 12, depois 85, que é a junior, né? E agora essa garotada chegou muito forte, então vão apresentando um ótimo ritmo de prova e destaque também pro Pepe Bueno, que já é o terceiro colocado e vai chegando aí no mesmo pelotão. E aí você vê o Léo Souza já passando por retardatário. Eu tô focado aqui nos dois primeiros. No Léo e no Dunca. E a diferença que tem, né, das 450 para 250 nos treinos, né? O recorde de 82 e o Dunca 27. E agora na corrida o Dunca também é 1,27. Então são 4 segundos aí. Melhor volta dele enquanto, né? Aí na imagem você vê a disputa pela primeira posição. Léo Souza é o primeiro com a morte número 45. Lucas Duca tem a segunda posição com a morte número 1. O Pepe Bueno é o terceiro, 97. Fred Espagnol, 4ª posição, morte número 61. E o Bressolini, você entrou logo com o Duca. Passou e tomou o X. Passou e tomou o X. Passou e tomou o X. Assumiu a ponta. Muita gente... Como a gente é piloto há um tempo. Vamos ver agora como que nessa inversão, né? Antes de acontecer a gente já fala. A gente já sabe, a gente já tem uma noção, né? Tipo, às vezes a pessoa caía, caía. A gente diz, nossa, vai cair, vai cair, vai cair. Pô, você tá... Prevendo? Você tá prevendo? Você tá gorando, cara? Eu falei, não, a gente já tem uma noção. Então, igual falei ali, ó. O Duca, na outra volta, ele já mostrou que poderia contrapassar ali. O Souza deu uma vacilada e ele aproveitou. Então, vamos ver agora como que vai se sobressair. Essa diferença e essa mudança, né? Sim. Você falou do piloto estrangeiro, né? Que briga com os setores colocados. Ele foi destaque nos treinos. Brigava pela primeira posição. Nos treinos cronometriais. Um piloto muito rápido. Largou no pelotão intermediário. E é bom a gente ficar de olho nele, né? Ele tem a motocicleta de número 146 e representa o nosso país vizinho aí, o Paraguai. Uruguai, perdão. Uruguai, mais ao sul. Uruguai. E aqui eu tô vendo, ó. O Otávio Pedro não tá na prova. O Conel, o Léo Passarotti, o Miel. Não abriram nenhuma volta. A gente vê daqui um pouquinho o que pode ter acontecido com os pilotos. O Lucas Nunca começa a abrir uma pequena diferença. É, o Otávio, o Gabriel Miel, que eu acho que vamos focar só pra Demitida Júnior. É, uma vantagem já boa, aquilo que eu acabei de comentar. Como que o Léo vai reagir, né, a ultrapassagem? Vai continuar na mesma tocada e seguindo na cola aí do Dunca ou o Dunca vai abrir? Vamos acompanhar. É necessário mais um pouquinho de tempo pra gente avaliar, né, Cris? E o mais legal do Dunca, né, que ele anda se divertindo em cima da moto lazarenta, né? A 252.5 é mais leve que a 254.5 e ele tá se jogando nos saltos ali. Ele vem e joga as rodas e chega aí pra passar da linha do Guidão, vamos dizer assim. Então... Ih, o Léo Souza caiu, ó. Olha, olha, Cris. Olha o erro do Léo aí, ó. Olha só. Ele estumiu na frente do Pepe já. Acho que ele deve estar mais de nove segundos. 11 segundos. 11 segundos. Ele tá uns dois segundos mais rápido. Os dois estavam, né? Agora o Souza caiu. Um começo de brasileiro maravilhoso. Agora vai ter que... Como ele vai se sobressair agora no final da bateria. Vamos dizer, a gente foi três voltas, só quatro voltas. Então a gente tá com menos de dez minutos aí. Vamos marcar. Isso também é uma coisa que me atrapalhava às vezes. No momento da volta, já vai ser a volta meia dúzia. Sexta volta é completada. Quando você abre muito no começo, às vezes começa a controlar. Eu diminuo muito o ritmo. O cansaço vem e pega. Aí, como é começo de prova, você tem mais de 20 minutos pela frente. E, enfim... Aí, acaba judiando bastante aí. O piloto tem que ser muito bom. Bem bom de cabeça pra saber administrar isso aí. Sim. Por mais que ele esteja muito bem preparado. É a mesma coisa que você tá correndo na esteira a 13km por hora e de repente você volta a sete. Entendi. O cansaço na hora vem e pega. Tem muito lugar que a gente suga. Tem muito lugar que a gente suga. Dois vencedores. O vencedor nacional e o vencedor... Pra você voltar e puxar. O campeonato... Aí é bem... Depois o cansaço pega e fechou. Os regionais. Isso é muito interessante. Eleva o nível. Sensacional. Então... Lucas Dunca. Pepe Bueno. Fred Spagnol. E Leonardo, hein pessoal? O Léo foi pra quarto. O Léo Souza fez. O Pepe Bueno também fez. A última etapa. Eles não estiveram presentes. E o Brossolim. Que tá em... Cadê? Agora em quinto. O Léo Souza perdeu mais uma posição. Dessa vez pro Fredinho. Mas uma coisa que me chamava muito a atenção. É que o Duca tá fazendo todas as suas voltas na casa de 1,27. O Pepe tava girando 1,29. Já baixou pra 1,28. É. Mas ainda não é o suficiente pra chegar. Que nesse momento o Duca tem uma vantagem. 12. Não, não tô. Já é 12 segundos a diferença, né? 12 segundos. Então... É saber administrar... Não administrar agora. É continuar até os 20 minutos. Manter essa diferença. Depois fica difícil pro Pepe. Nos últimos 10 minutos o Pepe tirar 12 segundos. Se ele souber conseguir manter isso daí... Tá tranquilo. Tá tranquilo. Ficou a mão na vitória. Vamos dizer assim. De 10 segundos. E agora aumentou pra 12. Sim. Significa que o Rafael continua sendo mais rápido... Perdão. O Lucas Duca continua sendo mais rápido que o segundo. Ficou pensando quem é o Rafael. Ficou, sou eu? Mas eu tô aqui. O Lucas Duca girou 1,20... Agora girou alto. Agora girou 1,29,0. Antes 1,27, né? É. E o Pepe girou 1,28,8. Pode ter tido um problema com o retardatário. Já começam a pegar os retardatários. Pode ter tido um problema com o retardatário. Esse na imagem aí, ó. Ó, o Leo já foi pra sexto. O Marcelo passou ele. Exatamente, Eduardo Pedro. É. O Marcelo Leodorico. É igual eu falei, né? No começo de prova, ele deu tudo. Caiu. É. Às vezes pode ter tido algum problema na moto também. Outra coisa. Nossa, o Pepe tirou bem agora, hein? Recuperou. Recuperou uns 2,3 segundos. É. Tá certo que o Duca pegou o retardatário. É. Mas voltando ao Leo, você cai... Às vezes o cansaço te pega, te mina um pouco. Então até você voltar o ritmo, o pelotão vem e te passa. Acaba sendo uma diferença. Passa facinho. Então, na verdade, quando você cai, às vezes tem que levantar o mais rápido possível e já puxar pra não dar essa diferença. Toda equipe aqui de faxinal. Nossa, que show, hein? A gente vai vendo pelas imagens. É uma pena que toda isso. Ó, o Thomas perguntou se tá tendo corrida na sexta. É. Vão ser a primeira e a segunda etapa do Brasileiro, tá, pessoal? Então é sexta, sábado e domingo. Tá com a gente aí. Uma grande estrutura aqui. Quase 100 metros de camarote. Arquibancada aí pra mais de 10 mil pessoas. Então, realmente, um local muito bonito, uma pista muito bacana e uma estrutura fantástica que a comunidade local, né? É que a Prefeitura Municipal, com a turma toda de trabalho aqui, proporcionou... 1,27 ainda. A melhor volta é do Nunca. Tá? 1,27 e 4,62. Sim, sim, mas... Tá com 12 segundos. Na casa de 1,29. E o Pepe na casa de 1,28. Uma prova aqui. É, os dois viraram agora 1,29 e 100. 1,29 e 100. E 100. 100. 180 e 150. Ah, não. Desculpa, tava o Best Time aqui. Desculpa. É, no ladinho aqui eu consigo ver. Uhum. Pepe Bueno é o segundo. Fred Spagnol é o terceiro. É, o Souza já é o sétimo. O Renica nono. O Bratz, o Uruguaio, tem nesse exato momento a quinta posição. Tem a moto de numeral 146. Aí, pela sexta posição, Marcelinho Leodorito. Aí, o Renica é o único que tá virando também na casa de 1,29. O mais rápido é o Uruguaio, o Germano, alguma coisa assim. O Renica é o nono. O Gabi Andrico já é o décimo. O décimo. O Léo Souza pode ter tido problemas com a moto aí após a queda. O Léo tá caindo. Já é, nesse momento, o sétimo colocado. A décima primeira posição. O Dom deixou umas linhas muito bacanas. E a dois tempos faz muita diferença você manter o... Vamos dizer assim, manter a média horária, vamos dizer. É um pouco diferente de pilotar a quatro tempos. Então, se você parar e sair com dois tempos é muito pior. Então, ele tá conseguindo manter o flow, como a gente fala. E a diferença também pro PP. Aí, ele passou um pouquinho do salto, mas é coisa que acontece. Vamos ver se ele consegue recuperar aí um pouquinho mais pra frente. Tem, nesse momento, a décima nona posição. Aí, na imagem, você vê as voltas do Dunca. Uma volta com 1,29 e 0. Uma volta com 1,29 e 1. E a outra volta, a última volta, 1,28. A vigésima posição pro Jonathan Emerson. 936. Vigésimo primeiro, Marcos Rodrigues. Vigésimo segundo, o Augustinho Algarve. Léo Santos é o vigésimo terceiro. Eduardo Petrônio é o vigésimo quarto. Gabriel Marques, o vigésimo quinto. Categoria MX1. Aí, na imagem, você tem o Líder. Já vai pegar a retardatária mais um. Desde o Lucas Duca, girou nessa última volta. 1,28,5 contra 1,29,0 do PP. Então, automaticamente, ele tá aumentando um pouco mais essa diferença. Você viu, o Duca acabou de passar pelo Augustinho Algarve. Motocicleta de numeral 1. É o atual campeão brasileiro, o Lucas Duca. O garoto sorriso. Vem com uma 250 cilindradas de dois tempos pra essa temporada. Fez a volta mais rápida. Fez aí uma largada incrível. O Léo Souza largou em primeiro. E o Duca acabou passando aí pra assumir a primeira posição. Na vigésima terceira, vigésima quarta posição, o Eduardo. E a gente vai mostrar a diferença agora. 12,9 do Lucas Duca. Primeiro colocado pro PP Bueno. O segundo colocado. É, a diferença tá até aumentando. Acredito que agora já foi pra 13. 13 segundos, né? E o PP, ele tem um, vamos dizer assim... Desculpa, não. Mais 11. 12 segundos. Pensei que ele ia saltar nas costas. Faltando do PP, ele é um cara que, por mais que as vezes ele não vai tão bem nos treinos, mas ele larga bem, ele consegue... Ele tem o... Ele pega o pace, vamos dizer assim, o ritmo muito rápido. Porém, nessa bateria não consegue largar tão bem e não tá tendo contato com o... Com o Duca. Com o Duca. Com o Duca. Com as linhas, onde ele pode melhorar. Então, eu acredito pro Duca isso tem ajudado bastante. O Duca. Ele tirou 1,293. Tá girando nessa casa de 1,29 agora o Duca. Só acho que, puta, tá com menos de 10 minutos de prova e já... Bastante verdadeira, né? Sim. Já passamos, né? Estamos com 14... Quase 15 minutos de prova Lembrar que o Dunca Corre de equipe privada O Lucas Dunca esse ano Ele abriu, tá com 11 segundos do PP Ele tem a primeira posição Aí retardatário, ele vem, negocia Passa bonito pelo retardatário Tem a motocicleta de número 1, Lucas Dunca O garoto sorriso, vem uma curva Que linda essa pista, uma pista de alta velocidade Uma pista muito boa Girou 1,293 o Dunca Contra 1,281 do PP Baixou um pouquinho pra 11,6 Essa diferença Tirou um pouquinho ali O Dunca gira a hora 1,29 A hora 1,28 Vai passar nesse exato momento pelo salto de chegada Vamos ver qual foi essa volta do Dunca 1,284 contra 1,21 Abriu 12 segundos do PP agora, hein, pessoal É, ele vai estar mantendo Vamos ver se ele conseguir manter até os 25 Falta mais 10 minutos 10 minutos Vamos ver mais 5 minutos Vai ficar, o PP vai ter que crescer muito Vai começar, vai ter que começar a bater os 27 aí Pra botar pressão no Dunca 14 minutos, pouco mais de 14 minutos e duas voltas pro final Lucas Dunca, olha só o German Bratz O Uruguai e o German Bratz Já tem nesse exato momento a terceira posição, hein Numeral 146 O German Tá voando baixo Já passou o Fredinho Tá vindo o Uruguai agora pra cima do PP Bueno, hein Diferença, vamos ver a diferença entre ele e o PP Porque tá voando o piloto de número 146 O German Bratz, o Uruguai Que foi destaque no treino Passou pelo Fredinho Em 15 segundos atrás do PP Faltam 13 minutos e meio Mais duas voltas no ritmo que ele tá vindo Tá voando baixo Acaba de assumir esse exato momento A terceira posição Aí na imagem o Dunca Vai passando Nesse exato momento O Thales tá indo Nessas coisas O Thales tá indo 15º ele tá Então é difícil É um fã do piloto E pode voltar a ser Muito rápido Então tem que Girou a volta mais rápida Da bateria até agora Pro Lucas Duca, Valério 1,27,4 Eu comentei com você, né Cris Que ia se destacando O Uruguai nos treinos O German E realmente Isso vai sendo uma realidade Dentro da corrida É um piloto muito técnico Tô observando ele aqui E tem, pelo jeito aí Muita força de vontade E preparo o físico Porque tá nesse momento aí Com mais da metade De tempo da corrida Girando muito regular Volta a volta Viu, bem interessante Vão, Valério Em questão de segundos Tudo pode mudar Concorda? Você é da Rádio Bandeirantes, né? Em 30 segundos Tudo pode mudar Marcelinho Leodorico Tem nesse momento A terceira posição O German acabou errando Perdeu aí a terceira posição O German foi pra quinto, galera E a quarta posição Pro Fredinho O German Nesse momento É o quinto colocado Numeral 146 E que prova também Do Marcelinho, né? Marcelinho Leodorico Tava nos Estados Unidos Veio pro Brasil A prova sensacional O governatário ferrando 11.8 A diferença entre o Dunca e o Pepe Baixou um pouco Ainda a zona de conforto Pro Dunca Cadê as bandeiras? Primeira posição É, são uns pontos estratégicos Mas o Pelotão É a décima terceira Se não for A diferença do Exatamente isso 13 voltas completadas O Pelotão tá muito ganha Então Faltando aí 11 minutos e meio Até os bandeiras se despertarem E sem a pala E sem a pala É aliviano o peso Para o Campeonato Brasileiro De motocross A terra do vinho Só tem um problema Com o vinho lá De Fagundes O vinho de lá É poliglota Eu com o vinho Aprendi a falar Russo e alemão Ao mesmo tempo Grande abraço É, meu Aquele velho ditado O rabo de bêbado Não tem dono Não tem dono Ele achou um poliglota Lá pra ele Gaúcho bem forte Bem macho O Dunca acertou Depois da largada Ali Tá sozinho Agora acredito Que ele vai Vai conseguir dar Uma volta É, ele tá Com 14 segundos Já Quase 15 O Spagnol Deu uma erradinha Caiu pra sexto O Bressolim é o quinto Fred Spagnol é o sexto O Bressolim tá ali Numa forte também Tá dando bem É um menino novo Que tá crescendo Dentro do campeonato A gente já foi campeão Brasileira na Júnior Tá andando muito rápido Não sei se ele vai estar Disputando na Amnistia 2 Júnior Deste ano 9h35 O pessoal que tá em casa Aí tem grande chance Pra ganhar na Amnistia 2 Júnior Até fazer Entre os três primeiros Da 2 A categoria 250 cilindrados É, o PP aí Dando o bloco Eu quero agradecer De uma forma muito carinhosa A todos os presidentes De federações estaduais Que estão aqui com a gente Muitos vão chegar ainda O presidente da confederação Firme Henrique Alves Abraça e recepciona Aqui o Juba Que é o presidente Da federação local Sérgio Motta Falta 12 minutos Falta 9 minutos E também o Jair É, o Dunca tá até mais rápido O PP, o PP virou 32 É perrado, alguma coisa O Dunca 29 29 Então a volta mais rápida Foi dele Sim E ainda ele tá conseguindo Manter o 29 E é o 1 que tá virando 29 E a diferença A diferença já tá em 15 segundos Então agora é só saber administrar Manter mais umas 3, 4 voltas Até os 25 E depois é só Administrar essa vantagem Vamos ver O PP deve ter Deve, igual eu falei Se larga mal Não consegue Não consegue imprimir um bom ritmo Se trava Então obrigado a todos Isso é muito fácil Aconteceu O Dunca já É um piloto que já anda solto Tá bem solto em cima da moto E tá conseguindo imprimir Um ritmo muito bom Aumentando até a diferença Sim É, não é uma coisa Ah, o Dunca botou 15 segundos No segundo E 30, 40 no terceiro Ah, na próxima bateria Entre os dois Não é bem assim Como eu falei O campeonato tá começando É só a primeira etapa É, aconteceu muita coisa Nas primeiras 15 minutos Pode ter travado os pilotos É, acredito que na Elite Já vai ser Pode alterar bem o resultado E até mesmo Pra domingo Ser um resultado Completamente diferente A minha torcida vai pelo Dunca Gosto muito dele Estou muito torcendo aí Peguei Que ele consiga ter o mesmo Olha o Fred O Fred caiu Tá fora da pista Não deu pra ver E Eu acredito que Depois da Depois da Depois da Da chegada ali Faz curva direita Mesa direita Mesa e tem o King Acredito que ele caiu No King No King É Pra mim tá constando 17 segundos aqui Opa Vamos ver A imagem no Dunca A gente consegue Ver alguma A ver ali A imagem não tá mostrando Cortou O Fred já caiu com a sétima Ó o Léo tá em sexto já Gabriel Henrique Elias É o décimo sétimo Gabriel Henrique Elias é o décimo sétimo Enzo Oliveira Décimo oitavo É Acho que foi naquela região Mesmo que ele caiu Não mostrou E olhando aqui Colocou conheço a pista lá Já corri Olhando o fundo Parecia sei lá O terceiro Eduardo Petrone Vigésimo o quarto Pedro Freire Vigésimo o quinto A vigésima sexta Posição Caio Cabral Gabriel Mendes O vigésimo sétimo Felipe Fávaro O vigésimo oitavo E Roberto Pérez Vigésimo nono Enrico Pimentel E Gabe Gutierrez O Gabe Que vem com a equipe Da FK Gabe Gutierrez É Gabriel Daí o cara Acho que tá nos Estados Unidos Daí daqui a pouco Vai estar Tanto gringo que tem Mas ele deu uma entrevista Hoje cedo Que eu vi na transmissão Ele tá Cara Português deles Já não existe mais É difícil né Igual o Hamler O próprio Hamler Ele fala O porto inglês As conexões Quem fala Que Essas outras coisas Ele se perde um pouquinho Porque o inglês É um pouco diferente Mas Você consegue entender a pessoa E se ele entende É perfeito Sim Acho que não é necessário Tem que ser fluente em tudo No momento Quem era o piloto Só deu pra ver Que tinha um numeral 6 Na ponta E aí eu vejo agora Que o Fred Spagnol Tem nesse momento A décima posição Muito provável Era o Fredinho Mas velho Tá ali Tinha aberto bastante Tá ainda perdendo posições Porque Mas tem o Fredinho Agora dentro Que ele ficou um tempo Caído Até juntar a moto Tudo O Cristian acabou de passar Aqui na linha de chegada O primeiro e o segundo colocado E a diferença aumentou Mais um pouquinho Pra 17.8 São 17 segundos 32 segundos A diferença do primeiro Pro terceiro colocado Então o Dunka Abre pra cima do PP Volta a volta Não é Muita coisa Mas esse Você acha que o Dunka Já tá dando os risadas Leandro pra passeio Ou ainda não? Ah, risada Risada não Mas ele tá naquela tensão Tudo Ele já é um piloto Vamos dizer assim Foi campeão ano passado Já tem uma noção Um know-how Tem a prova na mão Mas ele sabe Que tudo pode acontecer Sim Manter a calma Ficar tranquilo Olha o Fred Na frente dele Dando volta no Fred Mas o mais tesão dele É que ele dá Que nem ele falou Tá tipo se divertindo É a parte mais difícil Nos últimos anos Pra te falar a verdade Eu não tava me divertindo Em cima da moto E isso influencia muito No resultado Você se sentir bem na moto Entre outras coisas Eu me lembro da minha melhor fase 15, 16 Quanto mais eu treinava Mais eu me divertia Eu tinha mais vontade De treinar Entendeu? Entendi E hoje Você acaba Hoje Tipo na situação Pô Eu sei os parâmetros Que eu tinha antes Não consigo atingir Os parâmetros Saio frustrado E daí você vai perdendo Aquele ânimo Vai perdendo tesão É Vai perdendo Tesão Então tipo Me lembro assim 15, 16 Começo de 17 Eu treinava Tipo Eu me sentia tão Cada vez mais feliz Aquilo me dava mais gás Mais combustível Pra eu me treinar mais Cada vez ficava mais fácil O treino Entendeu? Então é O Nunca passou Os outros anos Pela pressão De resultado Essas coisas Claro Quando você Tem um cara Botando dinheiro em você Uma empresa Quer resultado Independente Se você é bonito Amarelo Verde Dourado Se você É qualquer outra coisa Por mais que eles gostam De você Então isso é complicado Você chegar lá Dá teu melhor Dá teu 100% E o Tipo Fazer um quarto E o patrocinador Nem te olhar na cara Então É complicado Ele já fez Já aconteceu comigo Bastante Isso Então é É saber Saber Como assim Saber não É É saber lidar Com isso daí É Quando você vence É uma guerra psicológica Todo mundo É O motocross É tipo assim O céu e o inferno Andam lado a lado Você igual o Nunca Tá ganhando a prova Show de bola Tá no céu Na próxima bateria ele cai Tá no inferno Os caras Só andou bem na primeira bateria E não sei o que Igual o Souza Largou bem Tava fazendo uma puta prova 4, 5 voltas Caiu Caiu Já apagou Tá em sexto agora Essa parada toda Deixa a gente às vezes João Batista Júnior Toca a transmissão de vocês Obrigado João Tamo junto Brigadão mesmo Brigadão nada Manda um pix Manda um pix Que tem que pagar as marmitas O cara tá esperando lá fora O motorboi tava na frente ainda Falei que tava quase acabando Galera 19 segundos O Dunca na frente do PP E 34 do Marcelo Leodorico Com os eventos Que a gente teve lá no É agora Eu tava falando da pista Agora a pista já comeu bastante Depois da MX1 Vai comer um pouquinho mais Vai dar aquela diferença Na elite vai Se não tiver uma manutenção Só molhar Vai tá bem Já vai selecionar Outro 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 pelotão Viu Cris Que a gente vai Tenho certeza Absoluta Que a gente vai ver Até o final Ainda muitas Dizem Comentário de Cleonel A bater Quem é que a gente tem que superar Nesse momento É o Lucas Dunca Que é o atual campeão brasileiro E já abriu 19 segundos Em relação ao PP A gente falava do Muguinho Tinha uma grata Ação em 2011 Fala um minutinho aí Antes de narrar Minha primeira etapa De campeonato brasileiro Voltas finais É quase três voltas Pra acabar Um e trinta e pouquinho Cada volta É Faltam minutos É que aqui nunca E o Muguinho Era nosso piloto Muguinho, Mugão A Janaína Que são os pais do Muguinho E foi muito legal Esse período Que a gente trabalhou junto E aí o Muguinho Foi pra fora E tal E retornou Mas voltou muito bem Tem nesse exato momento A sétima posição Quando você fala da Fly Eu lembro do nosso Saudoso Cadinho Aí o João Batista Falou assim Manda o número do Pix aí 0712789945 Aqui ó Não, eu vou digitar o Pix aqui Não, já é Duas voltas Eu vou digitar o Pix aqui Do Motocross Podcast Isso aí E o que eles mandarem aqui Vamos comprar em Em cerveja Em cerveja Quem já pensa Tá na tela aí, João Contato Arroba MotocrossPodcast.com.br Vamos ver Quantos mil vai vir Pelo menos uns Um cem pila Pra fazer uma picanha No domingo, né A gente vai Pasquear Não, já trazemos Umas meninas aqui Dá uma animada Dá uma animada O Dunca tá se divertindo Já tá empinando a moto Passando a Moteleira ali É É o É o É a melhor coisa Quando você ganha Ganha Tranquilo E você olha assim Cara, mas eu ganho Tão fácil Aí na outra coisa Você fala Nossa Vou 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 Que Tá Deu 110% Deu Deu Tudo Vamos dizer assim Você faz Quinto Ou nem Quinto Aí você fala Que merda Que aconteceu Às vezes você se bota A pressão de estar Na frente Aí não tem outras coisas Comigo já aconteceu muito Isso Tá batalhando pra vencer 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 Nossa Terceiro Quarto Segundo Quinto Aí de repente Pá Venci Falei Cara, mas eu Nem cansei E venci E venceu É muito engraçado Como às vezes Acontece vitórias tão fáceis E tem vitórias Que você deu tudo Ali no final Às vezes conseguiu Passar o cara Passando no talo No talo E vencer Então é Galera Acho que ele tá indo Pra última volta Já galera Vai receber a placa Da última volta Às horas da tarde Parece que a chuva vem E E vamos Vamos ver como fica Não dá pra Essa chuva Pra ela vir Depois da discurso Faz parte, né? É Isso aí então, galera Dunquinha Arrepiando É, a prova não foi tão Vamos dizer assim No meu quesito Não desmerecer nada Mas não foi tão legal Que só teve Só a disputa Só mostrou a disputa Do Dunca Com o Souza Então na próxima A gente espera O pau Tonar mesmo Que chore a mãe deles E não guia, né? Não, nossa É Ó, o Marcelo Oliveira Lá de Campo Largo Tá mandando um beijo Pra nós aqui Aqui ele manda beijo Pra todo mundo Vulgo Charopim Vulgo Aí, galera Ó, e a chuva já começou a cair, né? Dá pra ver na transmissão aí Mas como vocês podem ver Ainda tem bastante poeira na pista Tem as áreas gradeadas Gradeadas Então lá em MX1 Vai tá bem legal Ó, vamos escutar Ó Vai vir Lucas Nunca Vai pros últimos metros O Dunca Vem como a vitória Até agora Sensacional No finalzinho aí, pessoal O Dunca tá tranquilo também Ele tá de dois tempos Se a moto apagar Ele tá tirando a mão Ali, comemorando É só dar duas partidas Um garoto sorriso Que a moto já pega, né? Olha aí Já as quatro tempos Já dá pra me susto Tá certo Agora as quatro tempos Tem a chuva da bateria, né? Sim, sim Já olhou pro lado Pra ver onde é que o Pepe Bueno tá O Lucas Dunca vem E a chuva tá vindo aí Tá Aí vem o garoto sorriso Aí vem o Lucas Dunca Pra ficar com a vitória Vai passando agora E é muito legal Acho que disso Pro Dunca, né? Tipo, tá certo Ele não teve todo o empenho Ali De preparação Tudo assim Assim como os outros meninos Já estão trabalhando aí Desde março Final de fevereiro É, mas você ser campeão E começar com a vitória Assim é sensacional Tipo, ó Ele batendo no number plate Mostrando Aqui é o número um É, isso Acho que são poucos Que conseguiram fazer E acho que é É muito legal Acho que É Tem que Aproveitar essa fase aí Que E Comemorar Com quem realmente Largou muito bem Na segunda posição Teve paciência No começo da corrida Fez uma bela Ultrapassagem Aí Bichão Agora Só dá Nem os dentes Não dá Vem a Nem dá pra ver o capacete Dá pra ver a boca O perfeito Lucas Dunca Vence a corrida Com muitos méritos E o maior deles É pilotar com perfeição Durante os mais de 30 minutos Cris Parabéns Lucas Dunca Na primeira posição Recebe aí na imagem O carinho do PP Bueno Segundo colocado A moto E a Marra Não deve estar muito feliz O PP Segundo Mas porém Tá feliz Que o Dunca ganhou Com dois tempos Com dois tempos Essa foi boa Que ele falou O patrão voltou Essa ia ser legal Eu ia comentar É legal Mandar pro Dunca O patrão voltou A chuva caiu Já deu um pouquinho Já molhou Pessoal Por favor Se inscrevam Nessa bosta Por favor